ó pessoal hoje a gente tá aqui na casa da Isa nossa prima e ela vai mostrar como prepara aqui uma galinha tá agora lavando já limpou né tirou as penas e agora ela vai lavando aqui com sabão neutro deixa ficar bem limpinha puxa e sabão neutro e aí a gente vai ter também um como é que é quiabo empanada a receita do quiabo empanada é com a Jane e a Veta é a Veta ali Jane aqui tem que ser tímida não tem que aparecer mesmo tá no canal tem um vídeo da Raquel lá fazendo um arroz cremoso não sei se vocês já viram lá tem vídeo dela lá eu já fiz o cremoso não é o eu quero fazer o pão e aquele pão tem que ser mais que pão de pão com leite condensado quer dizer oi 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 vocês estão preparando aí os ingredientes e Cristina se não tiver frigo olha lá no frio agora aqui preparando a cortando aqui a galinha tem gente que não acerta bem na junta né corta tudo quebrado tem gente que não acerta não faz é cortar aí tá é aham faz é bater aí e aí up e aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto